Há diversos fatores positivos que o semipresidencialismo traria. Nós acabaríamos com essa guerra rotineira de impeachment. Todos os presidentes eleitos, desde a redemocratização, ou sofreram impeachment ou sofreram pedidos de impeachment. E o impeachment não pode ser uma coisa trivial, normal. O brasileiro vota num presidente da República, elege um presidente da República, em cima das propostas que ele defende em palanque, e, na prática, ele vai ter que negociar o seu governo para tentar votar e pôr em prática aquilo que ele se predispôs. Então, é um arranjo político de toda a distorção partidária que existe no Brasil que pode e deve ser consertada com essa possibilidade. Diminuição de partidos, uma cogestão e uma corresponsabilidade nos temas claros que nós vamos ter no Congresso Nacional. uma base formada para cogerir o país, sem nenhum tipo de barganha política, mas de responsabilidade com aquelas pautas que foram acertadas. Num desenho claro, prático, transparente de quem é base de apoio àquelas propostas e quem não é base de apoio àquelas propostas. Se a gente avançar com essa discussão, desprendendo ela para 2030, a única coisa que pode ter é um candidato A, um candidato B que queira um projeto de poder de 30 anos, ele diz, não, isso vai me afetar. Mas é paciência. Nós não estamos trabalhando para uma pessoa, para um partido, nem para um setor. Nós estamos pensando numa discussão que pode ser um encaminhamento de mais previsibilidade política e administrativa para o país. É lógico que o país, o Brasil, com essa dimensão continental, com muitas desigualdades, com muita diversidade, a gente tem que trilhar e caminhar para um modelo próprio nosso. É lógico, se vindo de base, os exemplos que dão certo no mundo, mas adaptado. É lógico que nós temos que fazer aqui uma discussão para saber quais serão, não só o que está no texto da PEC, Bárbara, mas quais serão as atividades do presidente da República no Brasil. Eu acho que tem que ser mais fortalecidas do que há em Portugal. Eu acho que tem que ser modificadas com relação à França e tantos outros países.